E do Rio de Janeiro 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 Que não tem filé, come bom e assiduro Quem não tem visão, bate a cara com o muro Oxê! Que não pico rir, os óculos escuros É tanta coisa, não é rica, nem sei o que comer Que não pico rir, os óculos escuros Eu sei que o tempo dizia, se subiu de crescer Que não pico rir, os óculos escuros A praia diz o certo é que o sol pode nascer Que não tem pico rir, os óculos escuros A praia diz o certo é que o sol pode nascer Que não tem pico rir, os óculos escuros Que não tem filé, come bom e assiduro Quem não tem presente, se conforma com o muro Que não pico rir, os óculos escuros Que não pico rir, os óculos escuros Quem quiser tempo o sol pode nascer Que não tem como assistir Minha paz não é vitamina que guarda e constrecer Que não tem colheza Aforo escuro que não tem que pé Quando o bom e oci Que não tem missão Quando cai quando o muro Salve! Remigiu! Real e dia são de rodas Valeu pessoal, vamos guardar de coração aqui comigo Valeu galera, um salve a todos que amam assim como nós, Raul Seixas Galera do Paraná, quem tá gostando do Raul Seixas pra vocês Galera que tá aqui curtindo entrar no motor rock Vambora, vamos brincar com o nosso ídolo Nosso reino rock nacional, Raul Seixas A nossa sanfona do nosso amigo Raiz Enquanto você se esforça pra ser O sujeito normal Fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controla da minha maluquice Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Nesse caminho que eu mesmo escolhi Mas é tão fácil seguir Só por eu ter onde ir Controla da minha maluquice Controla da minha maluquice Misturada com melucidez Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Controla da minha maluquice Controla da minha maluquice Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Vamos agora com o som autoral, que é meio que uma filosofia que a gente tem agora aqui para passar para vocês com relação à viagem de Ícaro, a uma versão nossa, como meu parente, muito obrigado, qual é o teu nome? Elton, muito obrigado, Elton meu brother do artesanato, para mim, presente? Muito obrigado, de coração Elton, valeuzão, salve aqui, admiro, valorizo meu parente, vou guardando aqui, muito obrigado viu, vou mandar aqui uma que se chama Ícaro, vamos lá? Um sonho de Ícaro e as cinzas, a fênix não surgiu e as esperanças foram desfeitas, as minhas asas também queimarão, eu não sei pra onde andar, eu não sei pra onde andar, agora a tua vez, nossa paz e seja um sol, o céu não é mais o meu lar O sonho de Ícaro virou cinzas A fênix não surgiu e as esperanças foram desfeitas As minhas aves também queimaram Eu não sei pra onde andar A beira do abismo Sem paz e sem juízo Pois o céu não é mais o meu lar É como achar que se tem certeza Que mente melhor compense Mas sofrer do eternismo Todo dia no juízo O magnóstico é o passo de enxergar Lá no céu Onde eu podia lutar de ser Deus Onde esse mar no céu Onde esse velho pássaro morreu O sonho de Ícaro virou cinzas A fênix não surgiu e as esperanças foram desfeitas As minhas aves também queimaram Eu não sei pra onde andar A beira do abismo A beira do abismo Sem paz e sem juízo Onde esse velho pássaro morreu 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 Tem Douglas Tãozão Tem Douglas Tãozão 1980 também Pop rock pra galera Autoral Beleza? Então salve meu parente Vamos continuar agora Vamos perguntar Uma pergunta que não quer acabar Ouvir falar loucura vem de berço Camarão bom é assim de cabrô bró A bebida é coisa que vira cirrose O cérebro derrete Coroa e cheira louca Rede Anastácia! Ouvir falar loucura vem de berço Camarão bom é assim de cabrô A bebida é coisa que vira Se nós deem do cérebro derrete Coroa e cheira louca Meu pai com a boca Eu não cacerei na linha Só dança com grande energia Mas que ela ia me dar Não sabe o que se sentava Deus na hora Eu descobri que isso é E nem quem tem cerveja Vai espirar Só não você não trouxe A lua está limpa Cosña pode virar Glorando 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 É Se o cara não se balé, ele quer se balé Se o cara não se balé, ele quer se balé Se o cara não se balé, ele quer se balé Procurador de berço e o camarão bom, que nasce no cabrão-bró Mas a bebida é coisa que minha cirrose Pois é, entro, derrete, coral e cheira Meu pai falava que eu ando sempre na linha Só transa com camisinha, lasco e ela engravidar Não sabe o começo, tenta buscar não Desculpe que só lhe rebrei com cerveja Vou respirar, só não vacilo pro A natureza é igual a cabelo Se o cara vai se mané, vem o que é se mané Vou respirar, vou respirar, vou respirar O cara vai se mané, vem o que é se mané Vou respirar, vou respirar Todo segundo, meu cumpadre de aranha Com vontade, vamos jogar Bom, eles somos dois Bom, irmãos, é isso aí, que banda maravilhosa Irmão, vou te falar um negócio Papai do céu te abençoe aí Que voz, né Bom, o proprietário da van preta 8036 de BH Meu irmão, por favor, ajuda a gente Retira teu veículo de lá Porque essa área foi toda reservada Para motocicletas estacionadas, tá bom? Pessoal da segurança, dê um alô aqui Muito obrigado, valeu Então, por favor, meu querido Dá essa moral pra nós Deixa a área lá liberada Que daqui a pouco nós teremos vários irmãos Que chegarão de longe Então, essa área foi reservada Para o estacionamento das motocicletas Valeu A van preta 8036 de BH Muito obrigado, banda, pelo espaço Continua Vocês são bons demais, hein Valeu, Guaranha E salve, galera Essa é outra música autoral da gente Fala sobre guerra fria Comunismo e socialismo Tideologias, igualitárias Cacarismo e socialismo Andando de mãos dadas Sem utilizar suas forças amadas Nem mesmo uma faca de caça Liberdade de expressão Igualdade pra nação Dois gumes da mesma faca Não há liberdade na censura Tem o que se expressar a miséria Não há ideologia Que se possa vender É mesmo pagar Pra se livrar da ideia Nós vivemos Num capitalismo social Nós vivemos Num socialismo capital É questão da narrativa de história É questão da narrativa de história É questão da narrativa de história O que é isso? É tudo uma questão de quem chegou primeiro Não me diga que não é assim Eu vejo isso de janeiro a janeiro E a guerra fria não chegou ao fim É tudo uma questão de quem chegou primeiro Não me diga que não é assim não Eu vejo isso de janeiro a janeiro E a guerra fria não chegou ao fim Eu vejo isso de janeiro a janeiro Eu vejo isso de janeiro a janeiro a janeiro Eu vejo isso de janeiro a janeiro a janeiro Essa é mais um autoral da banda Obrigado pelos aplausos Valeu, espero que vocês estejam curtindo o som Vamos lá, Rodrigo Eu vejo isso de janeiro a janeiro a janeiro a janeiro Eu vejo isso de janeiro a janeiro a janeiro a janeiro a janeiro a janeiro a janeiro Eu vejo isso de janeiro a 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 Descendo com o jumento na nobula Passar o farol da rede de frente com a mula Saiu do outro, parecia com o suguente Só não estou vendo o corpo da barriga paciente Me levantei enquanto estava lá gritando Por enquanto eu ganhei a me liguei pra me socorrer Fugir mantendo Fugir mantendo o corpo da barriga paciente Me deixou mais prestação E hoje eu estou alegre de ter feito ligação Vou colocar o cabelo fundido com um monte de ferido Uma bonita cabeção Brigando um pouco aqui com o som dos saudosos mamonas Vamos mudar um pouco a barriga da audição O que é que vai fazer? Tem o mesmo palha? O cara vai deixar lá e te szansa Amém. 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 Amém.